E aí minha gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E roda a vinheta Olha o Dudão aí com o meu carrinho Já tô começando aqui o vídeo do mercado, tá? A gente parou pra comer aqui, eu já segui morrendo de fome E a gente vai começar a fazer as compras agora Aí tá aqui a lista Que eu tava terminando de fazer, que eu esqueci de fazer em casa E vou fazendo aqui as coisas O Dudão veio comigo pra me ajudar com o Lilica Porque vocês sabem que fazer compras sozinha pra criança não dá Hoje não deu pra ela se vir porque Ele foi cortar cabelo, que ele é barbeiro, pra vocês que não sabem Então ele foi cortar cabelo de algumas pessoas Então não deu pra ele vir hoje Tô parecendo um pinto molhado Mas bora, eu vou tá lá pro início Pra poder começar as minhas compras Depois tu grava As coisas tá até em conta, minha gente De verdade Foi bom ter vídeo pra ensinar a minha família Olha aí minha gente como é que tá, cobridinha, guardadinha Olá rapaziada Sai em promoção, mostra ali 3,95 lei de caixa 3,95 lei de caixa Aí dá pra ver promoção e pega mais Anota aí filha Olha o Lilica Que isso hein Vou pegar É bom né Porque bota a minha compra aí E aí fica nesse Que é melhor Fica mais organizado Não é assim não Dudu É só de lado 4,88 Ai tá vindo agora o que ficou de limpeza Não deixa que tá brincando com a colherada Não deixa que tá aqui ó Brincando com a colherada Que cristalina tá cheirando Qual é o sabão em pó melhor 3,38 Pega mais o que agora Amaciante Desinfetante Tá 2 litros Pra amassar bom pó Agora isso aqui tá no prêmio Mas promoção A gente Desinfetante Agora esse aqui tá um pouco endotitado Eu acho que tá mais cheio Tipo isso Uma amassinha aqui 6,98 na promoção Ela era 15 Tá por 6,98 Quando eu digo que eu perco muito tempo Organizando os negócios Eu não tô brincando Mas faço Que metade do meu dia Só foi organizando Pra deixar o espaço Bota a caixa Pra botar as carnes É assim toda feira Alguns momentos depois A gente já cheguei em casa Aliás Compreta tudo aqui no chão Os meninos tão pegando Ainda ali no carro Né Enfim eu tanto lá pra vocês Porque meu só tava descarregando Eu esqueci de botar pra carregar Quando eu fui Os meninos tão carregando Olha aí o Alas carregando Dudu também tá carregando ali Algumas coisas Aí eu vou botar no celular Pra carregar um pouquinho Já já vou organizar Vou mostrar pra vocês Babaro, viu? Imagina Eu tô organizando aqui As coisas, né Que eu comprei Tem um montão de coisa aqui ainda Mas esse negócio é mais De geladeira e produto de limpeza Aí eu comecei por aqui Porque agora eu tô gravando Um vídeo pro meu kawai Inclusive vou lá me seguir E eu vou mostrar Guardando as coisas De geladeira Pro kawai E aqui pro YouTube Eu vou mostrar as coisas Que é exatamente Que eu comprei Então aqui eu comprei Um café Tapioca Cinco desses daqui Kisuke, né Aí comprei também Pipoca Bolacha Maisena Aqui eu comprei Só dois feijões E uma farinha Que tá ali embaixo Porque aqui em casa Ainda tem feijão Aí eu comprei Seis estradas de tomate Desse da Tambaú Que era o único Que estava em promoção Eu não queria trazer dele Porque eu gosto de palmeirão Que é mais grosso Mais consistente E dá muita cor Aí comprei Do irmão Net Dessa aqui que tava em promoção Aí eu vou encher Aquele meu potinho Eu comprei Se você achou E poder encher o poto Aí comprei Seis macarrão Quatro miojos Aí comprei Três leites desse Mas eu só botei um aqui Pra mostrar pra vocês Dois doces de goiaba Que está aqui Três açúcar Aqui eu comprei Oito leites Quinze fubas Porque aqui em casa Meu povo come Cuscuz Que é uma beleza Tinha que ter fuba Aí aqui tem Dois macarrões Daqueles de Ninho E três rosquinhas E Será que faltou alguma coisa? Aqui Os estazões Diferentes De legumes De arroz De carne De aves De tudo Tem de sazão Um caldo De quinó Cadê meus olhos Olha o olho aqui Eu comprei dois olhos Porque eu esqueci De botar aqui Mas bota aqui Eita é Ainda tem Parnem de lata Também comprei Milho Milho de pipoca E milho de Lata também Eu já mostrei Milho de lata Sim Milho e evilha Eu comprei daí Aí comprei dois vinagres Essa aqui da Pomeron Tá em promoção Noventa e oito centavos Comprei dois Porque eu não sou de usar muito não Só uso mesmo na galinha Quando eu vou cortar a galinha Ou qualquer galinha Eu só uso na galinha Pra poder Tirar aquele cheiro Ai que beleza Sentei no leite E é isso minha gente Eu vou guardar essas feiras E vou comer um pãozinho Porque eu tô com tanta fome E aqui tem ketchup também Cadê? Tem que rasgar a sacola O ketchup aqui da Tão Baú E uma marca aqui de estratos E o outro miojo aqui Que apareceu Acho que eu vou fazer Um miojo pra mim Junto com isso aqui E vou comer Isso eu nem mostrei pra vocês Mas também comprei Essa manteiga aqui Que é muito gostosa De verdade Que eu como na cara Da minha tênina Aí eu comprei Porque ela é muito cara Mas hoje tava na promoção Dez reais Minha filha É um pedaço de manteiga desse É isso mesmo E aqui também tem Cala a boca aí Vem Aqui tem ovo E esse negócio Essa bolachinha Mas eu vou mostrar a vocês Enquanto eu for Organizando aqui também As coisas que eu esqueci Eu vou mostrando E é isso Agora eu vou comer Alguns momentos depois Gente Como eu arrumei a geladeira Nem mostrei a vocês As coisas que eu comprei Mas foi basicamente isso Eu comprei brócolis Comprei essas ameixas Só comprei três Cuidado que uma vez estragou Uva Ovo Comprei dez dele Comprei da None Desse daqui da Chandelion Os fermentados de Lilica E os da None de Lilica Que não pode faltar Goraná Goraná Leite Aqui embaixo Comprei uma tapioca Massa de pastel Isso aqui é de Dudu Essa barra aqui É que a mina vai fazer O bolo de Lilica Do aniversário dela E pediu pra mim comprar Né Aí eu comprei E de verdura Minha gente tava tão cara De verdura Tão cara Mas tão cara Que eu só comprei Duas cebolas Só comprei duas cebolas Mas olha o tamanho Dessa cebola Tava nove reais o quilo Só duas deu um quilo Pra vocês verem Que tava um gigante Aí tava dez reais o quilo Eu peguei só dois Nove reais o quilo Da tomate E aí eu comprei só três Essas duas que estavam Aqui embaixo É porque já tava Feira Do dia da semana Né Mas a gente vai lá em Paulista Essa semana Comprar verdura e fruta Porque tava muito caro Pra que coisa feia Mas eu comprei Porque eu quero fazer Um rosto de cenoura amanhã Porque senão não tinha comprado não Aí alho Meu Deus do céu O alho tava tão feio Que eu só trouxe aqui de alho Eu não sou costumada Trazer muito alho De verdade Aí aqui Eu comprei Essas línguicinhas Que tava na promoção Né Tava por cinco reais Elas são bem mais carinhas E ainda dessa marca Perdigão Que é gostosa Aí comprei Essa mortadelinha assim E mortadela assim Separada Pra gente comer com pão Assim que chegasse Aí aqui São mais calabresas Era como se fosse Um fardinho também Na Perdigão Né Tava até em conta Ele tava por Dei quase vinte reais E só uma calabresa Você sabe que é dez Né E aqui vem o que? Vem três Cinco Vem cinco Aí eu comprei aqui Lanchinho Queijo E charque Ali já tinha Já bacon E o bolo Deu uma bacon Pra mim Que tá ali Inclusive até lá em cima Aí eu coloquei Os estratos de tomate aqui Aí comprei Fermentado Ketchup Vinagre O óleo já tem Mas eu comprei mais Só que esse aqui É o que eu tava usando Comprei vários Sazon Que eu botei tudo aqui Comprei esse requeijão Aqui do Bom Leite Essa marca é muito gostosa Eu gosto que só Essa aqui Já tá acabando Inclusive Aí comprei Essa aqui é do mês passado Essa manteiga Essa manteiga ó O nome disso Meu Deus do céu Maionese Não vem aqui na frente Eu não vi Maionese Foi do mês passado Mas ela é boa Que só Essa maionese Eu sempre boto aqui dentro A Emília e Vilha E eu acho que só foi isso E de carne Minha gente Não tem nem como Mostrar vocês assim Basicamente Que eu comprei Porque estão tudo Só cada aqui dentro Mas aqui tem Sobrecoxa Batatinha Uma galinha inteira Coxinha Toscana Empanado Isso foi tudo Que eu comprei na feira Bastante coisa Graças a Deus E aqui embaixo Pingo ia comer Mas dessa carne aqui Ainda tem uma botada Por isso assim Aí tem Ó ele respondendo aí Ó Que eu tô falando dele Aí aqui tem Fraldinha Carne moída Aí já tinha Do mês passado Essa carne aqui E também tinha essa Que eu não tinha feita Aí tem hambúrguer E tal E isso aqui É nossas compras do mês Aproveitar Aproveitar que eu tô mostrando Aqui a geladeira Vou mostrar os produtos De limpeza Que eu não mostrei Aí aqui Eu comprei Sabão em pó Né Desses três tipos aqui De sabão em pó Seja esse Vênis Você sabe que Vênis é caro E vira mancha Enfim Aí eu comprei Um detergente Só tinha esse aqui Eu nunca usei Mas é da marca Que eu sempre uso Inclusive Ele era até em cima Ali do papel higiênico Brincando com o Pingo Né Aí comprei Três desodorantes Dois da Rexona Que tava na promoção Por dez reais E esse aqui Pra Wallace Né Esse aqui é pra mim E esse pra Wallace Duas pastas de dente Dessa da Closap mesmo Aí Quatro sabonetes Quatro sabonetes Eu via muitas pessoas No Kawai No TikTok Que fazia a vida Arrumando a casa Botando isso aqui Em banheiro Em pia e tal E eles limpam até Móveis Ó O banquinho e a geladeira Desse tipo Aí eu vou até Limpar com ele É multiuso Espuma bastante Então eu tava vendo No TikTok E no Kawai Aí eu resolvi Comprar pra mim Teste Se eu gosto Eu vou continuar comprando Apesar com um negócio Um desse Carinho que só Foi quase 18 reais Só um negocinho desse Mas se for bom Vale a pena Porque vale a qualidade Outro multiuso Pra poder Limpar os móveis Também Quatro água sanitária Já tinha água sanitária Aqui em casa Outro desse daqui Porque aqui menina É cheio de Barrata Cheio de Moriçoca A gente se lasca Na moriçoca Vem aqui Não sei onde Você vai comprar Não sei se eu mostrei A vocês que comprei Essa banana aqui Também da terra Só duas mesmo Porque talvez A gente compre mais Estraga Então eu não quero Estragando comida Então eu comprei só duas E essa bolachinha Eu comprei lanche E mostra E mostra Que eu comprei Mas eu não comprei Muito lanche Dessa vez Não Porque Não vi necessidade De comprar lanche Comprei mais pipoca Sagadinho Porque a Liara gosta muito E ela também gosta muito Mas sagadinho Que é de biscoito É isso Mais uma vez aqui Porque Meu cabelo Tá muito lindo Que raiz é essa Olha Perfeita E aí galera E não esqueçam De me seguir No Instagram Beijos E até o próximo vídeo Tchau